Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua Participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico, whatsapp na tela do vídeo Quero lembrar vocês também pessoal Que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, tá bom? O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, São Pedro Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Para quem já foi casado Ou está separado Ou está morando junto com essa pessoa ainda Você tem que ter tido relacionamento com ela Opção 1 e 2 Opção 3, Santo Antônio Opção 4, Nossa Senhora de Fátima Para quem nunca teve relacionamento sério É uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Então preste atenção no que está sendo falado Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês, tá? Que têm se inscrito no canal Têm compartilhado o vídeo Todos vocês que têm participado do nosso canal Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos para a opção número 1 Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Nossa Senhora Aparecida Viva a Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui Opção número 1 Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Você só tem que mentalizar a pessoa E trazer a energia dela pra cá O resto eu faço Ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente Igor Silva Vamos ver Como está o coração dessa pessoa hoje Mentaliza essa pessoa, por favor Mentaliza essa pessoa Vamos lá Como está o coração dessa pessoa aí Que você quer Em relação a você Vamos ver Deixa eu aumentar um pouco Então, pessoal do número 1 Para você que escolheu a opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Bom, essa pessoa hoje Ela está buscando o equilíbrio Da situação de vocês Porque é uma pessoa que não adianta Ela não consegue se desligar de você Porque vocês têm um relacionamento sim De outras vidas, tá? E veja essa pessoa hoje Com um lado racional mais aflorado Pensando na vida Pensando em tudo o que ocorreu, tá bom? E essa pessoa acredita Que ela tem que ser mais honesta com você Ou honesta Essa pessoa entende Que de uma certa forma Não agiu direito com você, tá bom? E hoje ela tem essa consciência Por isso Esse desejo De vir até você Te mandar algum tipo de mensagem Para vocês poderem ter uma conversa Uma conversa esclarecedora, tá? Aonde vocês possam sim Resolver os problemas Que houve entre vocês Essa pessoa deseja agir com rapidez Por quê? Movida pelo desejo Ela quer se comunicar com você Essa pessoa aqui Quer passar por cima do orgulho Para poder sim Vim até você E até fazer um convite Muitos de vocês Vão receber um convite dessa pessoa Esse convite vai trazer para vocês Uma oportunidade de resolver as coisas Com mais leveza, tá gente? Com mais leveza Essa pessoa aqui Ela entende que o momento É de vocês tentarem resolver as coisas De uma forma legal Para que vocês possam resgatar Pelo menos o elo da amizade, tá gente? Por isso que essa pessoa Ela não consegue te esquecer De forma alguma, tá bom? E ela tem esse desejo De concretizar isso Que ela tanto quer É uma pessoa que quando pensa Quando eu pergunto Como está o coração dela Em relação a você O coração dela tem amor, tá? Tem uma paixão muito forte Tem muita atração por você E tem desejo De trazer uma novidade para você Como eu falei Ela tem o desejo De tentar consertar Reconhecer alguns erros Para que realmente Você possa ver Que ela está mudando Essa pessoa hoje Ela vibra Em relação a você Muito desejo ainda E esse desejo Que vai fazer essa pessoa Avançar O que seria avançar? Tomar como propósito Que ela quer E vir sim Na sua direção Essa pessoa hoje Ela pensa em pelo menos Pode ter a sua amizade Pensa em pelo menos Chegar até você Para poder ter uma conversa Por quê? Nessa conversa Ela entende Que pode vir sim Uma resolução Para o problema De vocês aí, tá? Essa pessoa entende Que você pode ter sofrido Ou pode estar sofrendo Se sentindo mal ainda E por isso Que ela deseja vir até você Para poder sanar esse problema Te explicar o que aconteceu E que vocês possam ter Uma conversa Essa pessoa No coração dela Ela quer te conquistar de novo, tá? Ela entende Que ela fazendo isso Que ela deseja Ela vai estar no caminho certo Para poder alcançar O objetivo dela Que é conquistar você Reconquistar É de ter um amor retribuído ainda Vindo da sua parte Ela não acredita Que ela possa lutar Por esse amor aí Que ela tem muito medo Que seja perdido, tá bom? E ela deseja sim Acabar com esses conflitos Que há entre vocês Essa pessoa Quando se afastou de você Ela se afastou Sentindo amor, tá gente? Essa pessoa aqui Por alguma coisa Vocês se separaram A maioria aqui Está separada mesmo E ela se afastou Sentindo amor Foi na onda de alguém Ou foi Agiu sem pensar E hoje Ela nutre o arrependimento De ter te deixado, tá bom? Mas o mais legal É que essa pessoa aqui Ela quer sim Uma estabilidade com você Ela pode estar envolvida Em qualquer outra história Mas ela quer deixar Esse passado para trás E voltar até você Para ter essa conversa E dessa conversa Que vocês vão ter Vocês vão Colocar aí Em planos O que vocês desejam, né? E mais uma vez eu falo Essa pessoa está tomando coragem Para poder fazer O que ela deseja Ela vai tomar iniciativa Muitos de vocês Vão se surpreender Com o que essa pessoa Vai fazer Vem uma harmonia Entre vocês aí Você querendo ou não Essa pessoa aqui Vai te procurar, tá? Para poder ter sim Uma harmonia com você Novamente E demonstrar Que ainda tem sentimentos Por você Aí daí Você que vai decidir Realmente O próximo elo De vocês aí, tá? Que essa pessoa Volta até você Volta Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela está estudando Uma forma de não perder O relacionamento com você De não perder você de vez Ela tem esperança Que ela pode se dedicar E juntos Vocês superarem O problema O obstáculo Que pode estar Separando vocês aí Ela deseja eliminar As dúvidas Que você possa ter Em relação a ela E demonstrar Para você Que ela é uma pessoa Diferente Da que você conheceu Para quem está junto Está chegando Um período de equilíbrio No seu relacionamento Onde a pessoa Que você está Vai agir Com mais honestidade Com você Com mais clareza No coração dela Ela sabe Que ela pode dar Mais do que ela Vem te dando Ela acredita muito Nesse amor de vocês aí Essa pessoa não quer Fazer você sofrer Vem um período De vitórias Entre vocês aí Vem um período De estabilidade máxima Entre o casal Eu vejo essa pessoa Demonstrando mais amor Para você Deixando de ser fria Ou frio Com isso A estabilidade Predominando E vocês Realizando sim Momentos bons Juntos E essa pessoa Demonstrando para você Que ela realmente Gosta de você Tá bom Aqui gente É chegado O momento De estabilidade Para quem está Junto Para quem está Separado Essa pessoa Tem a pretensão De voltar Para os seus caminhos Ainda Isso foi Que a Nossa Senhora Aparecida Trouxe para você Se você ama Gosta e confia E acredita Na energia Da Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários Repetindo Não é a Nossa Senhora Aparecida Que está jogando carta Tem gente aí Que infelizmente Não tem conhecimento E pensa besteira Estou aqui Utilizando a energia De uma De Uma santa Maravilhosa Tá Que ela está Servindo aqui Para representar Uma opção Não quer dizer Que seja ela Tá bom Mas eu Confio e acredito No poder Da Nossa Senhora Aparecida Quem confia Acredita e respeita Coloque amém Nos comentários Tá bom A maldade Está na mente De cada um Viva a Nossa Senhora Aparecida Coloque o seu nome Para participar Da nossa Cesta de orações Coloque o nome Das pessoas Que você ama Coloque os seus pedidos E que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe cada um De vocês Que está vendo Esse vídeo Quer participar Da promoção Das 5 perguntinhas WhatsApp Na tela do vídeo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like São 5 perguntinhas Que são respondidas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Quero mandar Alô pessoal De Portugal Pessoal da França Paraguai Uruguai Brasil maravilhoso México Estados Unidos Pessoal também Da Alemanha Japão Egito Também está participando Califórnia Fala Tati Aquele beijo Muita gente Participando do canal Tá gente Gratidão a todos vocês E a segunda opção É para quem já teve Relacionamento com essa pessoa É a opção de São Pedro É a opção de São Pedro Tá gente Para você que já teve Relacionamento Ou está tendo Relacionamento sério Viva São Pedro Mentaliza Relacionamento sério Namoro sério Namoro sério Casamento Relacionamento sério Opção 2 São Pedro Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Traz energia dessa pessoa pra cá por favor Vamos ver pessoal Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Então Adapte a sua situação Canal Enigma do Oriente De Niterói para o mundo Viva São Pedro Vamos ver aqui Nossa opção 2 São Pedro Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Para você que já teve Relacionamento com essa pessoa Meus amigos Minhas amigas Enigmáticas Opção 2 São Pedro Quando eu pergunto Como está o coração dessa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo A resposta é o seguinte Essa pessoa hoje Ela está esperando Ter notícias suas Porque tem muito apego a você E ela tem esperança ainda Que ela vai ter notícias suas Essa pessoa nutre uma saudade Muito grande Em relação a você No coração dela Ela sente só falta Sente saudade É uma pessoa que sente Tanta saudade de você Que faz ela querer estar com você Que faz querer ela te procurar Ela tem esse desejo De ter uma harmonia com você Isso já passa no coração dela Essa pessoa fica recordando O que vocês viveram Entendeu? E com isso a saudade aumenta Ela pode estar postando foto Com outra pessoa Pode estar Você pode estar achando Que ela está vivendo Uma vida maravilhosa Mas não está Você marcou E marca Essa pessoa demais E essa pessoa sabe O seu valor Não tenha dúvida Essa pessoa Pensa demais em você E veja essa pessoa Ouvindo a voz Da intuição dela Pensando com calma E com clareza Para poder agir Essa pessoa hoje Para muitos Ela pode até estar solteira Essa pessoa hoje Tem muita paixão por você E quer deixar florescer isso Eu vejo ela Querendo ter uma oportunidade Com você Ela espera sim Uma notícia sua Para poder demonstrar Que ela ainda Tem interesse por você Então Quando essa pessoa Pensa em você Quando ela Quando eu pergunto Do coração dela Como está o coração dela Vibra por você Um amor ainda Muito forte Uma paixão Um desejo De estar juntos Na carta da lua Fala que essa pessoa Tem muito sentimento Por você Mas não fala E pensa demais em você Essa pessoa Às vezes Chega até a ter Uma confusão emocional Com dúvida Do que sente Se sente Se não sente Mas hoje Hoje ela está com clareza Hoje ela sabe Que tem amor por você Ela sabe Que te deseja E isso Faz com que ela Fique cada vez mais Ligada a você Tanto que você Deve estar pensando Nessa pessoa Com mais frequência Por quê? Porque essa pessoa Acaba puxando O seu pensamento Também Essa pessoa aqui Não sabe o que vai fazer Tá? Mas se depender Dessa pessoa Na linha do coração Ela vai destravar Vai vir até você Vai se permitir Vivenciar Esse relacionamento Que ela tanto quer Eu vejo ela querendo Realmente Uma aproximação Com você Por quê? A saudade Dói muito Aqui tem muita paixão E essa pessoa Deseja Reiniciar algo Com você Deseja ter Um momento Com você Essa pessoa Deseja sim Uma oportunidade De aparecer Nos seus caminhos De novo De poder ter Uma oportunidade De falar com você Porque aqui tem Muito desejo Tem amor Tem muita saudade E veja essa pessoa Querendo realizar isso Pra quem está separado Haverá uma grande virada Vocês vão ficar juntos Novamente Tá? A carta da torre Fala de reconstrução Fala de uma transformação Num período de transmutação O que caiu Gente O que foi destruído Vai ser reconstruído Pode ter certeza A espiritualidade Vem dizendo aqui pra você Que essa pessoa Vai voltar Para os seus caminhos Tá? Essa pessoa Vem pra você novamente E vem de uma forma Mais ampla Mais verdadeira Essa pessoa Te ama E ela vai se permitir Vivenciar esse amor Com você Pra quem está juntos Essa pessoa Ela gosta de você Ela ama você Quando não está perto Ela sente mais vontade De estar com você E essa pessoa Vai voltar A ter um relacionamento Com você Como no início Aquele relacionamento Cheio de fogo Essa pessoa Vai se permitir isso Ela vai começar A fazer com você Aventuras Que vocês faziam E vai resgatar Esse amor De vocês Vem uma transformação No relacionamento De vocês Onde as coisas Vão pegar fogo Novamente E essa pessoa Vai colocar uma aliança No seu dedo De novo Vai refazer Esses votos De amor Vai tudo Ficar de uma forma Melhor Essa pessoa Não tem ninguém Só tem você Tire as ideias Ruins da cabeça Pra você Que acredita Que essa pessoa Pra você Que está com a pessoa Acredita Que pode ser traída Ou não Isso não existe Essa pessoa Só tem você Já de antemão Coloque o seu A gratidão Pra São Pedro Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você ama Das pessoas Que você gosta Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Quem ama E respeita São Pedro Coloque o seu nome E seus pedidos aí Para que você Possa participar Da nossa corrente De oração Canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Pra todo mundo Do Rio de Janeiro Todo mundo De São Paulo Mato Grosso Espírito Santo Pessoal Pessoal do Acre Natal Santa Catarina Recife Goiás Pernambuco Bahia Muita gente Participando Do nosso canal Enigma do Oriente A opção 3 É de Santo Antônio Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa É um Amorico Amizade colorida Uma amizade nova Alguém que você está Interessado Você quer saber Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Na opção 3 De Santo Antônio Vamos ver com Santo Antônio Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza por favor Essa pessoinha Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Para que a gente Possa saber Realmente Como está o coração Desse ser humano Hoje Por você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Santo Antônio Lembrando que é pra você Que nunca teve nada Que Santo Antônio Uma mudança Na vida dela E ela entende Que essa mudança É você Vem em bons momentos Pra você Com essa pessoa Ela já vibra Isso no coração Dela A carta da roda Da fortuna Fala de uma Grande mudança Fala de um ciclo Novo Entre você E essa pessoa Provavelmente O destino Está ajudando você E essa pessoa Estarem juntos Duas cartas Falando de karma Uma do lado da outra Vocês tem uma ligação Sim de outras vidas É impossível Que não tenha Essa pessoa Aqui tem sentimentos Por você Ela vai se permitir Vivenciar Esse amor Com você Essa pessoa Hoje Ela já nutre Por você Um sentimento Forte Essa pessoa Vai se movimentar Ela vai se permitir Viver esse relacionamento Com você Tá Já tem sentimentos Aqui gente Pode agradecer Pode ficar feliz Você e essa pessoa Vão ter um relacionamento Sim Vai vir uma mensagem Positiva Essa pessoa Pode ser mais nova Que você Na idade Ou no pensamento Ela vai se permitir Envolvimento emocional Com você Essa pessoa Quer ter notícias Suas sempre E vai se declarar Pra você É uma pessoa Que hoje Ela vai se dedicar Ela quer se dedicar A ter bons resultados Com você Ela quer se dedicar A ter relacionamento Com você Aqui ó Dois de copas Essa pessoa vai te fazer Um convite Pra namorar Pra ficar junto Pra ter um relacionamento Pode esperar Uma união Entre você E essa pessoa Nova de copas Fala aqui O melhor pra vocês Ele está por vir Em relação a essa pessoa Vem um encontro íntimo Aí pra vocês Vem uma satisfação Amorosa Vem celebrações Muita paixão Muito desejo Essa pessoa Vai demonstrar Pra você A sua importância Na vida dela Também né gente A opção 3 De Santo Antônio Vai vir o que né Só pode vir uma coisa Maravilhosa dessa Que Santo Antônio Abençoe todos Que estão vendo Esse vídeo Que Santo Antônio Traga pra você Felicidade Paz Amor E prosperidade Coloque o seu nome Pra corrente de oração De Santo Antônio Que Santo Antônio Traga pra você Tudo que é De melhor Quer participar Da promoção Das 5 perguntinhas WhatsApp Na tela do vídeo Tá gente São 5 perguntas Respondidas Por gravação De áudio Ou gravação De vídeos Você já compartilhou Esse vídeo Já se inscreveu No canal Já deixou O seu like Faz isso aí Não perca tempo Tá bom Agora é a opção Da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora De Fátima Pra quem Nunca teve Relacionamento sério É um amor novo Um amor antigo É alguém Que você já Deu uma ficadinha E você quer saber Como está o coração Nessa pessoa Hoje Em relação a você Vamos ver Traz energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza Por favor Essa pessoa Como está O coração Dessa pessoa O que foi Mentaliza Esse ser Amado Então pessoal Uma aventura Essa pessoa Hoje 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 Em relação A você Essa pessoa Já tem Sentimentos Essa pessoa Hoje Tem uma conexão Forte com você Essa pessoa Hoje Você representa Pra ela O amor Realizado Tudo aquilo Que ela desejava E deseja E deseja ter Na vida Então Aqui Está muito Forte Para que vocês Possam Vivenciar Um relacionamento Da melhor Qualidade Possível Até porque A espiritualidade Está metendo A bom Nisso E como se Um as Já fosse Bom Vem outro As Aqui Que é o as De espada Que fala De início De novo Início De relacionamento Fala De atitude Essa pessoa Tomando Atitude Com clareza Sabendo O que quer E você Tendo uma Vitória Essa pessoa Hoje Tendo uma Conversa Franca Com você Ela deseja Ter uma Conversa Franca Para te Fazer Um Convite Muitos Aqui Vão Assumir Um Relacionamento Depois Dessa Conversa Com você Então Não tenha Dúvida Essa pessoa Tem Sentimentos Vejo Ela Querendo Se Entregar A Você Já Tem Aqui Um Apego Essa Pessoa Gosta De Você Vai Oportunidade Na Vida Dela Vem Novidades Em Relação Você Essa Pessoa Eu Vejo Aqui Você Tendo Sucesso E Estabilidade Você Tendo Uma Transformação Lá Dessa Pessoa Que Tanto Te Quer Aqui Gente Vocês Vão Ter Alegria Em Relacionamento Como Se Não Bastasse Os Dois As Agora Vem Dois De Copas Que Fala O Que Compromisso Fala De Encontro É Aqui Você Essa Pessoa Gente Está Escrito Vocês Vão Viver Um Relacionamento Vocês Vão Viver Esse Amor Esse Amor Veio Para Ficar Então Essa Pessoa Não Está De Passagem Nos Seus Caminhos Por Mais Que Você Não Queira Compromisso Sério Você Vai Vivenciar Compromisso Sério Sim Com Essa Pessoa Que Deus Colocou Na Sua Vida A Espiritualidade Está Trabalhando Para Você Viver Um Relacionamento Completo Aqui É Uma Pessoa Que Vai Te Valorizar Uma Pessoa Que Vai Te Demonstrar Para Você O Seu Real Valor Vai Demonstrar Para Você Que Vale A Pena Amar E Vale A Pena Ser Amado Então Não Tenha Dúvida Agradeça A espiritualidade Essa Pessoa Aqui Ela Não Vai Demorar A Demonstrar Sentimentos Eu Vejo Uma Notícia Inesperada Que Vai Trazer Uma Grande Mudança Entre Vocês Vai Havê Um Reviravolto Onde Essa Pessoa Vai Vire Oferecendo A Total Estabilidade Para Você Essa Pessoa Conquistar Você No Coração Dela Ela Tem Total Convicção Que Você É A Pessoa Que Ela Ama Você É A Pessoa Que Ela Quer E Que Você É A Pessoa Que Ela Vai Se Entregar Para Que Vocês Possam Vivenciar Esse Relacionamento De Das Cinco Perguntas Onde Eu Mando A Resposta Por Áudio Ou Gravação De Vídeo Pelo Whatsapp Tá Bom